Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Voltamos aqui pela Lagoa dos Patos FM. Essa noite fazendo o sorteio da 4ª Copa União. Programa TAPES Esportes Cultural, especial hoje para a 4ª Copa União. Japonês, o senhor Pitano está conosco aqui. Boa noite, japonês. Boa noite, Kevin. Retornando aqui ao nosso sorteio. Então vamos chamar por ordem de inscrição. Cada representante do time tira um papelzinho, como a gente explicou. O primeiro papel tirado já, que vai ser pelo RSVX, que foi o primeiro time a confirmar a inscrição lá. Na pessoa do Giovanni ali. Esse papelzinho automaticamente aí é o primeiro time da chave A. O segundo papel, que depois vai ser tirado pelo Thiago do Esportivo, que foi o segundo time, já vai ser o primeiro papelzinho da chave B. Vamos lá então, Giovanni. Pode chegar. Luciano, só para avisar rapidinho, essas inscrições, pessoal, elas não foram feitas com a diretoria do Instituto União. Essa inscrição foi feita direto no turismo. Então, por exemplo, o Giovanni foi o primeiro porque ele foi lá com o dinheiro e pagou. Então não foi para nós, foi lá na Secretaria de Turismo que ele fez essa inscrição dele. Vamos lá então, o primeiro sorteio. O Manuel vai atualizar a tabela para mim aí. Vamos lá, o primeiro time da chave A. Palmeiras. Pode vir, Thiago, da equipe Esportivo. Sorteia. Pessoal, só para vocês saberem. Essa equipe aqui vai ser o primeiro da chave B. Então, um de cada chave alternada, como a gente combinou. Primeiro da chave B, Valencia. O Kelvin está com o computador ali, está anotando uma reta do computador, isso. E automaticamente, depois do sorteio, pessoal, já vai sair já a tabela direto dos outros. Bom, uma mudança na tabela para todos saberem já de imediato. Começamos no dia 27, paramos no dia 1º, no dia 4º nós paramos e aí começa no dia 11 a Copa. No caso do feriadão, vamos parar dia 4º. Não, é a parada. Ah, vocês têm um evento lá em campeonato. Nós vamos, nós sairamos daqui de Itafes no dia 1º, uma quinta-feira e só retornamos no domingo. Nós temos uma Copa para jogar em Pelotas. Pode vir então o Lelé, da equipe Palmeiras. Essa vai ser a segunda equipe da chave A. Independente. Independente. Luciano é da equipe Juventus, pode vir sortear. Segunda equipe da chave B agora. Juventus, olha aí, escolheu teu papelzinho aí, Luciano. Escolheu o próprio time, hein. O quinto, Johnny, Barcelona. Essa é a terceira equipe da chave A, essa, Jornal. Palmeiras, Independente. Também tirou o próprio time, Barcelona. Barcelona, hein, Manel. Palmeiras, Independente, já abriu a Copa Inhão. Abertura da Copa Inhão, clássico aí, Palmeiras, Independente, aí na abertura do campeonato. Segunda partida, pelo menos Valência e Juventus, é isso? Terceira partida, Valência e Juventus. Barcelona, esperando o adversário. Então, Elias, pode vir o MBL. Essa vai ser a terceira equipe da chave B. MBL, Esporte Clube, isso aí não vale, não. Fica no nosso aí, pessoal, tá tirando essa papelzinha do seu time. Fechou mais um jogo aí pra nós, Manel? Segundo jogo da noite. Sétimo, Gabriel, Valência. Vem, Gabriel. Você não vai tirar o tempo aberto, porque o teu time já saiu, né, Garcia? Esse aí vai ser o último time, o quarto time da chave A. Esportivo. Chave A, formada, Palmeiras, Independente, Barcelona e Esportivo. Chega aí, pode tirar o jogo. Sobrou o último mesmo. Fechou. MS Veículos. Chave B, então, com Valência, Juventus, MBL, Esporte Clube e MS Veículos. E o jogo, hein, Manel? Pode atualizar, que a gente espera um pouquinho aí. E já vamos passar a primeira rodada ao vivo aí pro pessoal aí. Passar, então, a primeira rodada. É, hein, Kevin, passa pra nós a rodada completa aí. Primeira rodada, dia 27 de abril, às 19 horas. Primeiro jogo, Palmeiras e Independente. Segundo jogo, Barcelona e Esportivo. Terceiro jogo, Valência e Juventus. E quarto jogo, NBL, NBL e RS Veículos. E aí, Júlio, e a parte técnica agora, o que é que tu me diz desses jogos aí, Palmeiras e Independente, e já no primeiro jogo aí pra abrir o campeonato? Olha, a princípio, saiu tudo como que ele é pedido. Ele já chegou aqui, queria um adversário forte. Então, já, isso aí já aconteceu. Mas será que ele queria mesmo, ou é só a marca, só? Não, queria o Valência, queria o Valência. Aí, outra coisa também, o Deus que a gente tá vendo aqui, é, não tem, pelo que eu tô vendo aqui, não tem praticamente a chave da morte, me diz outro, né. Eu acho que as duas chaves na parede, eu acho que, vendo que eu conheço as equipes aí, todos têm condições de, de se classificar. Eu tenho visto aqui no ano passado, todo mundo ficou, quando saiu o sorteio, acharam que seria uma coisa, saiu outra, totalmente diferente, equipes que nós achávamos, vamos ser bem sinceros aí, todo mundo já achava que era saco de bancada, mas não foi. Pelo contrário, surpreendeu muita gente. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, não adianta, às vezes, olhar aqui pelo nome, o que vale é lá ter o aquário. E essa Copa tem sido legal, porque tem revelado uma bonizada boa aí, que não joga os campeonatos diferentes, sempre tem a surpresa aí, os times, né, jogando? Com certeza. E aí, gente, o Kevin vai providenciar pra nós, então, né? Isso, a impressão do, cada um já vai levar o seu cardê com todas as rodadas prontas aí, com as datas já. Então, pela hora da inscrição, ô Giovanni, pode vir pegar na tabela, hein, Giovanni? Obrigada, senhor, pessoal. Obrigada, todo mundo ficou. E aí, Giovanni, senta aí. Que jeitinho. Aí, Giovanni. Giovanni foi vice campeão ano passado, Giovanni, né? Teu time chegou nas finais, né? É, na vice. E aí, o que é que tu me disse a tua chave aí, o primeiro jogo, já, quando o time do Elias, MBL Sports? Ah, as equipes tudo boas, né? Hoje, e nesse campeonato, eu acho que não... Não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil pra ninguém. E é isso aí. Fazer o que ele fica decorado. Vai botar a gurizada, então, na luta de novo, lá, que chegaram na final ano passado, né? Vou botar eles. Continua com aquela mesma base lá, toda a gurizada. A mesma base. A mesma base que o ano passado. Então tá, obrigado, Giovanni. Boa sorte aí, na quarta, na Copa União, hein? Thiago? Ei, Thiago, pega aí. Chega aqui, Thiago. Chega pertinho da Deep River. Vamos ver aqui, esportivo. E aí, com o Barcelona, esse clássico aí. Já corneiteou o Johnny ali, ou não? Nós queremos a corneta aqui, hein? Mais bom vai ser jogar contra o Palmeiras também. Que é da nossa chave. E é nosso rival. Já agradou da chave, então? Mas eu tô falando com o Palmeiras. É bom, é bom. O cara tem que falar. Ele tá falando depois. Tu não vai lembrar do Leleca lá de Enambaré lá? Ah, não, Enambaré. Eu lembro de 10 a 1 do Palmeiras. Na semifinal, eu tirei com ele. E o Leleca tá que nem tava hoje. Só se aliando. Tomaram de 10, nossa. Tá, tá. Valeu, Thiago. Boa sorte aí pra vocês aí. Leleca, Palmeiras. E aí, Leleca? E aí, Leleca? E esse baita clássico aí, a abertura do campeonato, o que é o time contra o Independiente aí? O que é que tu me diz essa chave aí? A chave pôr. No meu lugar, os parabéns à equipe de União, que é uma participação de oito equipes. Quando tem oito equipes dentro do campeonato, que seja competente, que tem que ter diretoria, e não chegar lá com cinco, seis caras e não ter cara pra jogar. Então, é oito equipes com organização certa. Oito equipes bem qualificadas, Thiago. Com certeza. Eu acho que o confronto entre o Esportivo e o Tássio é muito normal. O praiano que a gente teve, tiraram o Paroíba e quem ia fazer o final comigo, eu mandei os dois embora e peguei os seiscentos. Fui pra todos brincar, que rico, com o dinheiro deles no bolso. Mas sou uma freguês. Tá, mas de jogo? Eu quero saber o jogo Independiente aí. É Parado ou Brava, cara? Ah, o Independiente é clássico. Mudou o nome, mas é a Pinto, mas continua. Muito time é Renasce da Cinza. Não dá pra citar alguém como o Tássio, o Esportivo. Morre, Renasce, morre, Renasce. Acho que dessa vida não vai achar o cachorro. São freguês. E com o Esportivo, então, na próxima rodada, o Jaco Tiago te deixou o recado? Ah, acho que o Esportivo e o Barcelona é a primeira fase. Tá escrito aqui, União. Tchau. Espero vocês lá, galera. Tá, tá. Obrigado, Lele. Boa sorte aí. Luciano, aí, Juventus. É, Luciano, fala ligeirinho pra nós aí, chega aí, cara. Não tem problema. E aí, de jogo contra o Valencia aí, tu pô? Teu time é lá na esquina, um pouco, do Sentinela. Tu conhece o time da Marizada aí, do pessoal aí? Não, não conheço. Bom, o pessoal daqui a pouco não conhece teu time também, pô. A gente tem uma boa surpresa aí. Vai, nosso time é pra fazer um entrosamento lá. Pra jogar as trocas no campeonato aí. Não sei se são bons de futebol, mas de cor dentro, o pessoal é bom aqui, né? Não, não. Fala bastante. Fala bastante e joga um pouco. Não tá, valeu. Obrigado, hein, Luciano. Vai, Johnny. Vem pegar aí do Barcelona aí, Johnny. E aí, Johnny. O que que tu achou aí o primeiro jogo esportivo aí, essa fachave aí? O Lele disse que vocês só vão cumprir a primeira fase, hein, Johnny. Ah, não dá nada. O Lele é filho meu lá do Cittadino, não aberto lá. Ano passado não deu pra saída, né, Lele? Ano passado se deram tchau. Esse ano não vou esperar na quadra. Torcendo aí pro time dos Gurira e Fogo, independente do esportivo, nós fazemos o campeonato. Já que o campeão é o Palmeiras. Então vamos deixar aí, vamos deixar lá. E essa chavezinha, ele é forte também, né? Não, não. Esse ano, esse ano ficou parelho. Ano passado a gente caiu numa chave bem complicada. Esse ano ficou mais parelho. Os times estão mais organizados e mais parelho. E o time de vocês já deu uma treinada? Tá bom o time lá, Johnny? É. Tá procurando atleta, hein? Tem que ir treinar. Vamos tentar dar uma nova jeito. Não, os atletas nós já temos, né? Fizemos umas... Tem uns times que, como o Ect, os outros não vão participar esse ano. Nós pegamos os atletas deles, aí nós fizemos um timezinho bom, vai ficar bom. Mas dá pra fazer... É, isso aí vai dar. É, o senhor tem que fazer um pouco de frente, os caras estão sendo reforçados, né? Mas então tá, obrigado, Johnny. Boa sorte pra vocês aí. Pra nós todos. O Elias, MBL. E aí, Elias, e essa chave aí que tu acha que vai pegar o vice-campeão aí, o time do Jogônei, tá chegando em tudo que é campeonato aí. Chegou em Sertão também, nas finais, já vai pegar uma parada brava aí, Elias. Já pegamos de início aí o time vice-campeão e com bastante atletas que, a nível, que jogam bem. Tá com a agulizada boa, né? Agulizada boa, agulizada nova, agulizada pro Jogônei. Mas acredito eu que não tem chave em paz, as quatro chaves que vai para ele e vai mandar ver se dentro de quadro, né? E como é que tá o time aí, Elias? Já tá treinando com a agulizada, conseguiu juntar os atletas aí? Nós juntamos a agulizada, a base, a do... Colocamos nós os três atletas diferentes, mas a princípio a gente tá entrando pra jogar de bola e bola em todos os times, né? Acreditando que tem, não tem jogo fácil. Todos os times são ligados e vai os dois de cada chave que se classificaram com as quatro condições de brigar com o título. Então tá, obrigado Elias e boa sorte pra vocês lá no campeonato. Ô Gabriel, vem pegar aí no Valência, hein? Dá uma atleta de achar lá. Eu tenho que falar. E aí, Gabriel, vai pegar o time do Juventus aí, o time do Luciano ali, nosso amigo, o time estreia, a gente não sabe quem é o jogador aí, como é que tem? Pois é, o cara não sabe o que a gente espera. Tudo que eu tô jogando lá pra sentinela, pra quem lá tem conhecimento, o time deles, ou não? Não, não, não. O que é que eles jogam, não é o mesmo time, eles chegam ali, sempre se pegam o melhorzinho de cada time lá em Tusserl, o cara não sabe, né? E o Gabriel é o atual campeão, né, Gabriel? O teu time foi campeão ano passado lá, o Vitória, mas não tá na Copa esse ano, né? É, senhor, não deu pra colocar. Mas tá com a base mais ou menos, agulizada, migrou pro Valência ali? Não, não. Ah, mas o nosso time até era independente. Tá tudo independente. E o time do Valência lá continua lá com a mesma, a base da agulizada lá do Anderson. Continua, quase o mesmo time ali, mudou pra cada peça. O Gigante vai jogar com vocês lá, o Rato. O Rato vai, o Gigante não vai comer assim. E o goleiro? O Muriel. O campeão também. Então vem de goleiro, né? Então tá, valeu, obrigado, Gabriel. Boa sorte lá pra vocês. Foi o goleador? Foi. Foi o goleador. Ah, goleador, né? Pois é, o Gabriel já foi o goleador da última Copa União, né? Aí, Bruno, vem pegar aí o Bruno. Vai, Bruno, vem pegar aqui o independente aqui. Rapaz, o mata aí no machinamento, sujado aí. E aí, Zu, esse clássico aí com o Palmeiro, tem que responder com a corneta do Lelé aí. Já tava cornetando aí. É, vamos esperar agora, né? O time deles é muito bom também aí, né? Vindo com um elenco bom ali. Fizeram um bar atacando, né? Mas vamos esperar agora, né? Se for da vontade de Deus. As duas chaves tá parecendo, né? Com certeza. O limite de 10 atletas, eu acho que vai dar uma situação de equipe bem forte. O pessoal, esse ano, se fortaleceu bem essa equipe aí, né? É, com certeza. Mas o nosso time também tá vindo aí. Foi bem difícil de escrever, né? Mas deu tudo certo. E aí, vamos chegar agora. Eu até comentei pro pessoal da organização aqui, quando a gente fez o programa no rádio, que bom que o time de vocês entrou, cara. Porque eu sempre, até joguei em contra e sempre, o time bem ou mal é descendente do apito, mas é um ícone na cidade, falando em futebol. E eu penso assim, que pro bem do campeonato, não pode ficar independente, ficar de fora de uma copa. E que bom que o time de vocês entrou aqui, que traz um baita time pro campeonato, e traz a rivalidade, traz o cursinho. Eu acho que o campeonato é bom e que legal que o time de vocês tá aí, cara. E boa sorte pra vocês, então. Com certeza, um time bem unido e vamos pro tudo, né? Então tá, então aí, queria agradecer a participação de todos aí. E até domingo lá, 17 horas, então, Juluna, começamos a abertura com o futebol feminino. E depois, às 19 horas, a abertura do cerimonial, pedindo mais um apoio dos times, aí, se puder, tá todo mundo lá fardado, vão fazer um troço bem bonito lá na abertura, lá, e às 19 horas, a bola bola. Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web.